Olá, muito bom dia, muito bem. Estreia dos times gaúchos no NBB não foi das melhores. Jogando fora de casa, União Corinthians e Caxias do Sul foram derrotados. Jogando na capital cearense, os caxienses foram batidos pelo Fortaleza por 76 a 68. O time gaúcho iniciou bem o confronto, mas perdeu força defensiva nos dois últimos quartos e acabou derrotado. Larry Taylor e Betinho anotaram 12 pontos e Chamel fez 9. O segundo compromisso do Caxias na competição será na sexta-feira, diante da Unifacisa, 7h30 da noite, na Paraíba. O União Corinthians foi derrotado por 83 a 71 pelo Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. Após um excelente primeiro quarto, quando fez 32 a 14, o time de Santa Cruz do Sul foi perdendo rendimento aos poucos e acabou sendo superado pelos paraibanos. Com diversas contratações e um elenco renovado, a equipe gaúcha liderou o jogo até o intervalo, por 44 a 39. O time de Santa Cruz do Sul irá permanecer no Nordeste. Na sexta-feira, vai enfrentar o Fortaleza Basquete. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma das mais tradicionais provas de automobilismo do Rally aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Porque começa amanhã a 26ª edição do Erechim Rally Brasil. Por isso, o TVA Esportes recebe o Felipe Costa, que é o presidente do Erechim Autosport Clube, a entidade promotora do evento. Bom dia, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez, Felipe. E expectativa das maiores, grande evento e uma programação muito variada. Vai até domingo, dia 20. Tem muita coisa e tem novidade também esse ano, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Cara, um evento cheio de novidades, cheio de incrível, né? Estamos aí na beira dos 90 carros. Fazia tempo que a gente não chegava num número de competidores assim. Sim. E trabalho bem árduo, né? Estamos trabalhando bastante. Nossa equipe de voluntários, etc. Está bastante focada. E espero que a gente consiga fazer mais um grande evento. Que legal. Bom, entre as novidades, né? Tu falou 90 carros, né? Então, esse número até aumentou, comparado até às reformações que a gente tinha. Tem as provas. São três campeonatos. Sul-americano, brasileiro, tem o Rally de velocidade e tem ainda pela primeira vez o Rally Ride, né? Que é uma competição de maiores carros, né? Essa é uma das novidades, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa novidade e também de outras novidades, mas dessas competições que vão estar aí. Porque tem muito competidor, até mesmo de fora do país, né? Que é um dos maiores ralis aí do Brasil. A gente, esse ano, além do tradicional Rally de velocidade, né? Que a gente tem 74 carros inscritos nessa modalidade. A gente está trazendo pela primeira vez aqui para a região o Campeonato Brasileiro de Rally Ride, que é um Rally diferente. São especiais mais longas, com dificuldades diferentes do que a gente está acostumado. São 14 carros nessa modalidade. A gente tem aí as principais caminhonetes que correm, o Rally dos Sertões e outras provas desse estilo no país. Então, somados os dois, a gente está com 88, 89 carros, beirando os 90, né? Mais um aí, a gente chega aos 90. E ainda tem, além da parte de Rally, né? A gente tem no domingo o RB Bike, que é o Erechim Rally Brasil Bike. É uma prova válida pelo Campeonato Gaúcho de Mountain Bike também. Então, a gente está com o final de semana repleto de eventos, crescendo bastante. A gente fez vários eventos esse ano já, durante o ano, de outras modalidades de Rally. Mas a gente está encarando novos desafios. E bem contente que está tudo funcionando, tudo dando certo. Agora é se preparar para, a partir de amanhã, de fato, quatro dias de Erechim Rally Brasil, com a largada promocional, com as especiais, tudo. Poder descansar um pouco, porque o trabalho, até hoje à noite, está sendo bem puxado. E amanhã começa a diversão, em modo geral. A gente começa a curtir um pouco mais o evento. Exatamente, começa amanhã. Bom, a gente sabe, a previsão do tempo é de previsão de tempo bom. Rally, muitas vezes o pessoal mistura Rally e Barro, mas não necessariamente. A previsão é de tempo bom. Até mesmo o fato de ser um sul-americano e ter muitos convidados, até pilotos de fora do país, o que chama a atenção das características, até mesmo pilotos de fora do país, principalmente aqui da América do Sul, o que chama a atenção, tanto da pista, as características, tem mudança de traçado ou não? Houve alguma mudança nesse sentido para esse ano? O nosso principal atrativo, o principal ponto de referência do Erechim Rally Brasil é a receptividade do público. Eles são os estrangeiros que vêm, cada vez se apaixonam mais pelo Erechim Rally Brasil, porque pela quantidade de público e como eles são bem tratados pelo público, pela organização, pelos voluntários e etc. Essa é a grande diferença de tudo. Claro, nossas especiais são muito boas, a gente mudou bastante esse ano, é um Rally praticamente novo. Eles vão encontrar desafios diferentes do ano passado, principalmente. Mas a maior diferença, o maior atrativo que a gente tem é a questão da recepção. Eles são muito bem recebidos, são muito bem tratados por todo mundo, pela imprensa, pelo público, pela organização, por tudo que a gente proporciona para eles. Acho que o Brasil e o Rio Grande do Sul, em especial, tem essa paixão pela categoria, pelo esporte. Foi navegador por muito tempo e isso passa do público para nós dentro do carro de uma forma impressionante. Que legal. Bom, tu falaste do público, da recepção do público. O público muitas vezes fica em trechos cronometrados, nas especiais. O público geralmente fica nesses trechos ou é variado? A própria largada ali na Praça da Bandeira é tradicional? O público se espalha bastante. Amanhã, por exemplo, o foco é a largada promocional na Praça da Bandeira. Sim. No passado, a estimativa da brigada foi em torno de 20 mil pessoas. Na sexta-feira, a gente vem para o Super Prime, aqui no Parque da Ciel, onde fica o Parque de Apoio do Rally também, lotado de gente. E depois, no sábado e domingo, a galera vai para as especiais, vai para o barranco. Esse ano, o nosso principal foco é ensinar em pedir para o público respeitar principalmente as lavouras. A gente está com muito plantio, muita área plantada. Então, a gente pede, mais uma vez, respeitem as áreas de público permitidas, conversem com os agricultores que querem ficar em uma propriedade particular, porque a gente depende muito desses moradores e agricultores para poder continuar fazendo o Rally, porque a gente está passando na porta da casa de muitos deles. E é importante que a gente devolva a propriedade ou o espaço da melhor forma possível. Exatamente. Eu sei que, às vezes, é impossível devolver da mesma forma, mas que seja da melhor forma possível. Exatamente. Bom, lembrando, para ter acesso ao parque, o público, em geral, é um quilo de alimento, terá transmissão online, o pessoal pode acompanhar a programação, como é possível? Isso aí. Amanhã, na quinta-feira, já está a largada promocional com transmissão no YouTube também, no canal do Erechim Rádio Brasil. Na sexta-feira, de manhã, tem o prólogo para as caminhonetes e, na sequência, o shakedown do Rally de Velocidade. À tarde, larga a primeira especial das caminhonetes, que é uma especial de 200 quilômetros. Sim. E, à noite, a gente faz o Super Prime aqui no Parque da CIE, que é a entrada e a doação de um quilo de alimento não perecível, onde todos os carros vão participar, a velocidade, Rally Ride, todos eles participam. E, depois, no sábado e domingo, programação de Rally nas estradas do interior, nas especiais. São sete especiais no sábado e mais quatro no domingo. Então, nesses lugares, os proprietários fizeram, alguns autorizaram o público a assistir, outros eles alugaram um pedaço de terra, algumas comunidades vão estar abertas também. Então, a gente torce para que o público respeite bastante essa área. Com certeza vai. Felipe Costa, presidente do Erechim Auto Esporte Clube. Obrigado, bom evento, grande abraço, valeu. Valeu, muito obrigado e espero vocês aqui no evento também. Bacana, show. Jovem atleta de Porto Alegre está se destacando nas quadras de badminton. Eduarda Prates vai representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, no Bahrein, Oriente Médio, de 23 a 31 de outubro. E ela conheceu a modalidade na Escola Estadual Paraíba, já coleciona diversos títulos e agora se prepara para voos mais altos. Com só 17 anos, Eduarda Prates, ou Duda, já está mandando bem no badminton. Eu comecei aqui na Escola Paraíba, lá no meu terceiro ano. E aí, como a Vera tinha um projeto aqui, eu vim jogar com as crianças, que é uma coisinha de escola, assim, só para brincar. E aí, nesse projeto, ela procurava atletas novos. E aí, teve um certo dia que ela chegou para mim e falou, você quer vir treinar? Aí eu, vamos, eu decidi vir treinar. E aos pouquinhos, assim, fui jogando competição estadual, aqui na escola mesmo. E conforme isso foi nacional, internacional, mas foi bem assim, coisa de escola e eu comecei a gostar. O que começou como brincadeira na escola virou coisa séria. Quem viu esse talento todo foi a técnica Vera Mastrascusa. Ela começou o projeto de badminton na Escola Estadual Paraíba, em Porto Alegre, há 25 anos. Com o trabalho iniciado, né, nas aulas de educação física, buscando também apresentar o esporte nas turmas, do primeiro ao quinto ano e depois também dando continuidade, a gente foi descobrindo os talentos. E a partir daí, formando a equipe para levar para os campeonatos nacionais e foi desenvolvendo, e foi crescendo junto, né, tanto meu trabalho como treinadora, quanto eles, quanto como atletas. Com o apoio da professora Vera, hoje, Duda já coleciona títulos importantes e viaja pelo mundo. Conheço muito do Brasil, vários estados e conheço três países também, que é Peru, México e Canadá. Hoje eu estou em quinto do ranking nacional, acredito. São várias, a pontuação muda a cada campeonato, então acredito que agora é um quinto lugar. A Eduarda é uma jogadora com muita força, né, ela tem bastante explosão nos jogos, tem um smash muito forte e ela se destaca por isso. E agora, Duda Prates vai representar o Brasil e a sua escola numa competição mundial, que acontece no Oriente Médio. Eu acho que vai ser uma experiência muito grande, porque é o meu primeiro mundial e é como se fosse uma Olimpíada, né, então acho que vai ser bem, muito, assim, incrível. Agora a gente pode estar vendo nascer uma atleta olímpica. A nossa intenção é essa, que a partir de agora, né, ela tem mais um ano de sub-19, o ano que vem, a gente comece a participar de campeonatos internacionais e ela já comece a marcar pontos no ranking e a ideia é 2032, a Olimpíada de 2032, quem sabe a gente está com a Eduarda lá nos representando. E agora a gente destaca a segunda rodada do galção feminino de futebol, que agora tem gurias do Grêmio na liderança isolada. As tricolores passaram fácil pelo Brasil de Farroupilha, no domingo, no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas. Vitória gremista por 6 a 0, num jogo em que a craque da tarde foi a atacante Giovanninha, autora de três gols. Luana, Pribac e Maria Helena também ajudaram nas contas. Com a segunda vitória no hexagonal, o Grêmio ficou sozinho na frente da tabela, com seis pontos, treze gols marcados e nenhum sofrido. A partida mais esperada da rodada, no entanto, aconteceu na Serra Gaúcha, um 0 a 0 entre Juventude e Internacional, no SESI de Caxias do Sul. Coloradas e Esmeraldas somam os mesmos quatro pontos, com vantagem das alvirrubras no saldo de gols. No outro confronto da rodada, mais um empate. Futebol com vida e elite ficaram no 1 a 1 em Viamão. Com o resultado, os dois times somaram os primeiros pontos na segunda fase do campeonato. Avançam para as semifinais as quatro primeiras classificadas. Nós vamos ficando por aqui. O TVR Esportes volta amanhã, ao meio-dia, 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. O TVR Esportes volta amanhã. O TVR Esportes volta amanhã. O TVR Esportes volta amanhã.